E aí galerinha do nosso canal, beleza? Tudo tranquilo? Beleza? 18 de fevereiro, 21 horas agora e 48 minutos. Resolvi gravar esse vídeo que eu achei interessante. Dá uma olhada aí, se você acha interessante também, beleza? E se você não achar, beleza também. Bom, ontem à noite eu separei umas criptos aqui, e uma delas está subindo 49%. Agora estava 50 já, que é essa aqui, a Tiles. Dá uma olhada nisso. De ontem para hoje, 50% de alta. Olha isso aqui. Eu vou mostrar aqui, porque eu gosto de mostrar as coisas. Eu faço sempre umas consultoria aqui. Eu tenho um grupo nosso, um dos grupos PTNOX Trader Estudos. Está aqui, eu estou abrindo o WhatsApp na tua frente. Tá bom? E vamos fazer o seguinte, aqui. Está aqui. Estou abrindo o Zap Zap. Vamos ver o que eu postei ontem de noite no grupo aqui. Vamos achar aqui. Separando umas cripto ontem. Isso que é hoje, isso que foi ontem. Separando umas cripto. Vamos ver se é esse vídeo que deu ontem. Vou botar perto do microfone aqui. Vamos ver. Fala, galera. Olha aí, estou separando umas cripto aqui interessante, tá? Fazendo uns análises aqui. A Engie. Engie. Uma moeda aqui que está chamando atenção. Subida legal. Correção. Média móvel 9 segurando. Está bem legal esse setup aqui para buscar uns valores um pouquinho maior. Bem interessante. Força compradora está forte. Está bacana. Vamos ver a ADA. A ADA super legal também. Muito interessante também. A moeda que eu gosto muito de fazer trader também. A ADA está legal. querendo escalonar valores maiores. Está bem interessante o setup também. Isso que a gente ensina tudo no curso, tá, gente? Nos cursos de cripto a gente ensina. Curso de gráfico. Quer entender melhor como ler, como identificar. Estamos aí. A DOJ. DOJ é setup de venda. Não está legal. Para comprar agora, não. A TILIS. A TILIS, cara. A TILIS eu venho falando há dias. Já tem gente que me escuta. Tem gente que não me escuta. Mas cada um sabe o que faz, né? A TILIS está legal. A DASH. A DASH está ali. Chove no molho. Mas a longo prazo eu sou fã da DASH. Certo? A DAI. A DAI é uma era morta da geada. Mas daqui a pouco ela resolve sair um pouco dessa consolidação. A NANO. Topzera NANO. Está bonito o setup também. Setup 9.1. Já rompeu. Explico no curso. O que é. Link. Topzera também. Olha só quantas moedas top aí, cara. Interessante, né? Tudo um gráfico diário, tá? Não é para fazer day trade. É para se posicionar e ficar alguns dias posicionado. Litecoin. Esperar cair um pouquinho aqui. Aí se ver como é que você comporta. Seria uma entrada. Por enquanto, nesse momento não entraria. A IUS. Ah, está bonita a IUS, galera. Olha só. Daqui a pouco ela pode buscar de novo preços maiores. A IUS está bonita. Pertinho da média. Show. Show de bola. XRP. A Ripple. Está legal, mas eu ia esperar romper essa 9 para cima. Ia esperar passar a 9 e firmar em cima da 9. Daí daria para entrar comprado. E o Ethereo, cara. O Ethereo está bombando. Continua bombando, né? Fez uma correção. A 9 segurando. Rompeu. Vamos junto com a... Agora ele tem em caminho aberto aqui para subir mais um pouco. Vai depender do Hard Forte também. Que vai ter dia 28. Beleza. Bitcão nem se fala, né? O Bitcão está nas 9 já essas horas. E aí não está longe da 9 aqui no diário ainda. Não é capaz de subir mais esse Bitcão, hein? Gente, bem bacana os análises. Eu estou separando umas aqui porque eu vou gravar um vídeo amanhã por YouTube. Bom, entendeu um pouco o que eu postei ontem à noite no grupo, então? É um grupo de estudos nosso, tá? Do PT Non X Trader. Quer participar desse grupo? Aqui embaixo na descrição desse vídeo que você está assistindo, eu tenho contato. Chama nós no Whats. Vai no Instagram, no nosso YouTube aí, no nosso site. Quero participar do grupo. É um grupo gratuito, tá? É um grupo gratuito aí para quem está chegando. A gente sempre está passando alguns conteúdos, algumas dicas. Lembrando que é cada um pé no chão. Então veja o que deu ontem para hoje. O que eu postei hoje? Hoje eu postei isso aqui. Foi de tarde. Hoje de tarde aqui, ó. Atualizando agora a carteira de cripto. Agora de tarde, ó. Vamos ver então agora de tarde. E aí galera, atualizando agora na parte da tarde. São 17h36 horário de agora. Carteirinha de cripto que eu montei ontem de noite. Então agora só tem duas da carteira no negativo. Que é o Bitcoin e o Litecoin. As outras todas no positivo. E teve algumas que subiu mais ainda. Aquelas que eu passei de manhã no grupo. Passei ontem de noite. E passei agora de manhã. Então lembra que tinha quatro antes negativo. Agora só tem duas. Todas elas, quase todas no positivo. E olha os positivos e de percentual aí. Bem interessante, né? Não é para induzir ninguém, gente. Mas é para mostrar que é possível, tá? É isso aí que a gente está aí. Com calma, a gente analisa elas. Eu analisei umas 30 criptomoedas. Para chegar nessas 15 aqui, mais ou menos. E é assim, tá? Beleza? Um abraço. Logo eu estou subindo um vídeo de Bolsa de Valores no YouTube. E já vou postar um link. E aí? Aqui a gente mostra mata-cobra e mostra-cobra, né? Não o pau. Essa história é o mata-cobra e mostra-o pau. O pau é fácil, mas é mostrar-cobra. Então é isso aqui. Eu venho das criptomoedas desde 2015. A gente entende um pouquinho de setup, um pouquinho de gráfico, modéstia à parte, um pouquinho de cripto. Não é sempre que a gente acerta, mas a gente está aí para compartilhar conhecimento e estudos. Você que quer operar em cripto, tomar muito cuidado. Quero operar em Bolsa, tomar muito cuidado. É o que eu sempre falo. Muito cuidado. Mas quando a gente vê essas oportunidades, esses eventos aí, a gente pode ir junto, né? Deixa eu ver aqui o que mais. Então, bom. Aqui é um videozinho feito agora. Agora há pouco eu postei no grupo que não preciso postar. Porque não preciso mostrar para você, porque eu já vou mostrar isso aqui na íntegra agora. Então, você entendeu? Ontem de noite eu postei essa carteira aqui. E agora, de tardinha, atualizei ela no nosso grupo do Ates. E agora resolvi gravar esse vídeo para postar aqui no YouTube, para mais pessoas verem também. Está aí, então, a carteirinha. Tá? A Tiles, essa moeda aqui que eu estou aberto aqui, ela chegou a bater 50%. Passou de 50% de lucro de ontem para hoje. Passou de 50%. Olha a subida que ela foi. Ela bateu aqui em cima. Eu entrei nela, fui até um pedaço e caí fora. E depois ela foi mais um pouco. Faz parte. O que eu quero dizer para você com esse... Deixa eu fechar aqui. O que eu quero dizer para você com esse vídeo aqui? Você que está procurando oportunidades de trader, aprender e entender, só tem um caminho, meu amigo ou minha amiga. É estudar. Entender. Setup. Setup de compra. Setup de venda. Gráfico. Médias móveis. Fibonacci. Indicar os ativos. Tem vários ativos aí. Tem várias cripto. Que está com uma cara para subir legal. Como tem várias ações. Então eu sou trader há mais de 5 anos. A gente... Cada dia que passa a gente está aprendendo. A gente tem o nosso site. A gente dá curso. Aqui tem os vídeos no canal. Pode assistir aí. Compartilhar. Comentar. Tá bom? Nós temos o nosso site aqui. Se você ainda não navegou no nosso site. ptnonextrader.com.br Serviço. Portfólio. Vários vídeos. Está aqui. Sempre transparente. Levando a verdade. Aqui eu tenho um certificado de análise gráfica com Fausto Botelho. E temos os nossos cursos sim. Tu vai dizer. Ah, mais um vendedor de curso. A gente dá consultoria sim. A gente vende curso sim. Por quê? Porque faz parte do nosso trabalho. A gente... Sai muito mais barato. Às vezes você contratar um curso. E aprender para depois operar do que operar sem saber. Por que eu falo isso com fatos? Porque lá atrás, no passado, eu fiquei dois anos operando sem fazer curso. E adivinha? Eu não tinha nem noção como é que era. O que era análise gráfica? O que era análise técnica? O que era volume? O que era fluxo? O que eram as médias? Para que serve? Fibonacci. Teoria de Down. Meu, é muita coisa. E eu fui que chegou a um ponto em 2017. Eu disse. Cara, eu vou buscar curso. E eu fiz curso. Fiz vários cursos. Tem até certificados aí. Com isso, a gente aprende, né? Então, a gente erra. Mas a gente aprende. E aí, eu pensei. Pô, eu vou montar a minha escola. E vou dar curso. Levando o meu conhecimento. A minha história do mercado financeiro. Que dá para ganhar. Dá. Dá para perder. Dá. Mas se você trabalhar com os pés no chão. Você pode mais ganhar do que perder. E cautela sempre. O lema nosso é cautela. Cuidado. Planejamento. Stop loss definido. Se dá errado, você cai fora. Olha o nosso lema aqui no nosso Instagram. A verdade acima de tudo. Você não segue nós no Insta? Vai lá. Segue lá. Ptenon Underline Xtrade. Segue lá. A gente fica postando também. Eu postei esse videozinho no Insta. Você está sempre informado com conteúdos aí. Tá bom? Beleza? Espero ter... E lembrando, não é para induzir ninguém, gente. Para comprar ou para vender. É para... É para induzir vocês a estudar. Porque sai muito mais em conta estudar. Do que operar sem estudo. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Então, eu induzo estude primeiro. Não induzo a sair comprando. Mas está aqui as provas. Agora elas começam a fazer correções. Até porque já virou o diário agora. Já virou os candle diário aí. Já fechou o diário de hoje. Eles começam já... Em relação às últimas 24 horas. Já começa um novo candle. Tá? Então, é assim que funciona. Agora faz a correção. Então, o que subiu hoje já devolve um pouquinho. E aí... Tu tem que definir onde é que você cai fora. Então, tem que estar atento. Tem que... Por isso que não dá para querer ganhar... Ficar rico num dia. Mas quando subiu, deu lucro. Põe no bolso. Espera outra entrada. E entra em outra. E assim vai. Então, você tem que entender essa engrenagem. E surfar as ondas. Quando vai... Você vai junto. Cai fora. Ela vai corrigir. Você espera. E entra de novo. Um dia. Dois dias. Uma semana depois. Ou dias depois. Ou meses depois. É isso que é o trader, cara. É esperar esses eventos. Corrigiu. Vamos junto de novo. Corrige. Vamos junto de novo. Tem muitas pessoas que entram aqui. Sobe. Não vende. Cai. Não compra de novo. Sobe. Não vende. Cai. Fica lá com a carteira. Às vezes, em um mês, a carteira da pessoa podia ter feito vários traders. Comprado, vendido. Comprado, vendido. Mas não fez. Por quê? Porque não tem o conhecimento. Não tem o planejamento. E fica na dúvida. Má vendo ou não vendo. Então, assim. A gente dá várias dicas aí. Subiu. Determina um alvo. Cai fora. Põe no bolso. Escolhe outro ativo. E vai de novo. Tá? Tem muitos ativos aí se criando. Muito bonito. E várias criptomoedas, hein? Tem várias mesmo, cara. Tá? Então. Amanhã é sexta-feira. Já, mas na próxima semana eu já vou escolher mais criptos também. Aí vou alimentando aí com os conteúdos. E se você gostou do vídeo, dá um like. Mostrei aqui o resultado da carteira de ontem pra hoje. E hoje já, às vezes, algumas tem que cair fora. E a Tiles, a espichada que deu. Alguns é me perguntar no privado se dá pra comprar. Bom, aí eu tenho que dar uma resposta no privado pra cada um, até porque foram alunos, né? Então tem que valorizar as pessoas e também que, com certeza, né? Que seguem o nosso trabalho bacana. Beleza? Então a gente tá aí pra auxiliar a consultoria, se precisar de consultoria, mentoria particular ou em grupos, pela internet mesmo. Não importa de onde você é, qualquer lugar do Brasil. Me chama aí no privado, a gente conversa, a gente faz pelo Meet no Google. Sempre, bem tranquilo. E tem uma novidade que eu vou lançar aí na próxima semana, tá? Tá aqui já no site. Vai ser um curso básico aqui, ó. Curso básico de trader, né? Vai ser um curso super acessível pra você dar os primeiros passos no mercado, ó. Barbada, tá? Vai ser esse preço aqui. Vai ser criptomoedas, bolsa de valores e análise gráfica. Mas vai ser um básico em cima de conteúdo pra tu se preparar para o mercado, tá? Os avançados estão aqui. Mas aqui você já vai ter bastante informações sobre dicas, corretoras, capital pra iniciar, como se comportar, planejamento. Vai ter bastante conteúdo aqui, certo? Vale a pena, então semana que vem nós vamos trabalhar. Vai ter vídeo novo aqui também explicando sobre esse curso aqui. Valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fica com Deus.